Eu queria primeiro passar a palavra para o meu companheiro, meu amigo, meu irmão, meu caro senador Ginho Argelo, que com muita honra representa o Distrito Federal e que tem feito um trabalho excepcional como senador da República aqui na nossa casa. Com a palavra o senador Ginho Argelo. Obrigado. Continuar no mesmo tom, no mesmo atuado, gostaria de cumprimentá-lo, parabenizando, e avisar, eu sou advogado também, sou administrador de empresas, sou advogado, mas sou pai, meu filho está formando em engenharia, então me encaixei, me encaixei porque eu tenho um filho mais jovem, meu mais novo está fazendo engenharia aqui em Brasília. Primeiro, segundo atalho de sessão, amigo, companheiro, professor aqui no Senado, Eucido Amaral, magnífico reitor da Universidade Federal de Itajubais, excelentíssimo senhor Dagoberto Alves Almeida, magnífico ex-reitor da Universidade Federal de Itajubais, excelentíssimo senhor Zucco de Souza, magnífico ex-reitor da Universidade Federal de Itajubais, excelentíssimo senhor Fred Mark Gonçalves Leão, professor titular, ex-aluno da Universidade Federal de Itajubais, senhor Afonso Henrique Moreira dos Santos, consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ex-aluno da Universidade Federal de Itajubais, amigo Ricardo Pinto Pinheiro, magnífico reitor da Universidade de Brasília, que teve que sair, deixou um abraço apertado, o melhor reitor da Universidade de Brasília, conhecer essa nova geração. Vamos fazer aqui uma justiça a ele, esteve aqui o Ivan Camargo, você vê que é tão complementado o serviço dele, que era importante para ele estar aqui, mas o dever o chamou. Nominado presidente da Associação Latina-Americana de Geração de Energia Renovada, do senhor Marcelo Renovada, minhas senhoras, meus senhores, venho aqui hoje, por que que um senador de Brasília, e hoje o dia do Senado, hoje a gente está na rua, está lutando por aí, visitando as bases, eu vim na sessão em homenagem a Itajubá. Primeiro que quem está fazendo a sessão é um amigo e irmão que eu tenho, que é o senador Delcido Amaral, não posso deixar de passar lá, dar um abraço nele. Mas eu tenho um pequeno discurso a fazer, vou fazer e vou justificar no final, Paulo Vitor. A Escola Federal de Engenharia de Itajubá completou 100 anos no último dia 23 de novembro. Em 23 de novembro de 1913, o então presidente Hermes Afonseca e seu vice-presidente, depois seu sucessor, o Itajumense Vestinal Brás, se deslocaram da então capital do Rio de Janeiro de trem para a inauguração da escola. Transmissão das nossas redes de distribuição de energia estão ultimamente ligadas à escola de engenharia pioneira. Engenheiros formados em Itajubá ajudaram a construir furnas, a CEMIG, a SEB e aqui em Brasília, quase todas as empresas de energia do Brasil. Ajudaram a levantar a luz elétrica aos mais longínquos rincões da pátria e ajudaram a levar energia e o desenvolvimento a todas as regiões do país. Grandes brasileiros passaram por aquela centenária escola. Já foi citado aqui no seu discurso quase todos, mas vou repetir que é muito bom falar deles. Como o doutor Antônio Aurelianos Chaves de Mendonça, governador de Minas, presidente da República, ministro das Minas e Energias, que foi aluno e professor da Universidade de Itajubá. E muitos outros, como Joel Reno, que você falou, que presidiu a Petrobras, Marcondes Brito, a Eletrobras, Aloysio de Faria, que é aqui de Brasília, o Pavão, e eu estou vendo aqui, quando eu falo dele, estou vendo aqui o Paulo Vitor Rada, que também foi presidente, o Zé Geraldo Maciel, que não está aqui, mas também foi presidente também de Itajubá. Veja aqui o doutor Dalmo, que é muito bom ver o senhor, o doutor Romeu, que também se encontra aqui, é muito bom ter todos vocês aqui. Ajudaram a criar e presidir a Companhia de Electricidade de Brasília. Ricardo Pinto Pinheiro, que presidiu a Eletronorte, que se encontra aqui, o nosso Ricardo Pinto Pinheiro. Quermo Machado, que presidiu a Eletro-Sul e a Excelso do Espírito Santo, e muitos outros, veja aqui o doutor Dalto também. E nasceu aqui no Senado Federal o projeto de lei, depois encampado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, e seu ministro da Educação, Paulo Renato, que transformou a centenária e conceituada escola e universidade em universidade. Eram senadores à época e autores do projeto, dois ex-alunos que você também os citou, citou os dois aqui. Um, Alberto Silva, que, nossa, um gênio, escutar Alberto Silva aqui era um... Quando ele falava do Piauí ali, da ligação dos rios, do transporte que ele queria fazer, era um negócio brilhante, né? Todos vocês escutaram isso, era brilhante. E um outro brilhante, foi governador do Piauí, e um outro brilhante também. Nós devemos... Passou aqui no Senado, foi brilhante. Como governador do Distrito Federal, deu aula de como fazer. Um gigante chamado Zé Roberto Arruda, que também foi governador aqui do Distrito Federal. Gostaria de dizer aos milhares de engenheiros formados em Itajubá, nesses 100 anos, dirigiram e dirigiram ainda grandes empresas do setor privado, ajudaram a desenvolver o nosso potencial hidroelétrico, e se espalharam por todas as regiões do país, sem perder uma característica comum, que é o grande amor e o orgulho que sentem pela Escola de Itajubá. Nessa comemoração pelos 100 anos da Escola de Engenharia de Itajubá, fica aqui o reconhecimento de todos os brasileiros, e daqui os brasileenses também, pela enorme contribuição que essa instituição de ensino tem dado ao país nos seus 100 anos de existência, e ao nosso desejo de que ela continue dando ao país os seus melhores quadros, que dignificam a engenharia brasileira. E eu concordo com o senador Delcísio Amaral que esse país precisa de engenheiros. Precisa muito mais de engenheiros do que de advogados, porque vocês são pautados na aula, cartesianamente, todos pautados na lógica, tem que ter a lógica, e isso mesmo, o nosso país precisa de engenheiros, tem tudo para ser construído. Quando nós vamos nos outros países, escolhemos o nosso país, com tantos potenciais, com tantas riquezas naturais, sentimos a necessidade. Ver o exemplo que deu esse pioneiro que fundou, e com essa frase eu peguei para poder copiá-lo mais uma vez, revelemo-nos mais por atos do que por palavras, digo de possuir esse grande país, Teodomiro Santiago, um homem que vendeu os bens para poder ir lá para montar uma universidade, vendeu seus próprios bens naquela época, em 1900, começo do século, 1908, 1910, 1913, quando ele foi lá buscar um laboratório, quer dizer, vendeu seus próprios bens e foi lá e acreditou. Isso, melhor é que era advogado, tá, gente? Vou salvar um pouco os advogados aqui. Mas tinha a cabeça de engenheiro, era uma cabeça de concreto, uma cabeça de energia, era um homem que olhou à frente do seu tempo. E olhando à frente do seu tempo, o que ele deixou? Qual o legado que ele deixou? 100 anos depois, o Senado da República, numa sexta-feira, para para dizer, muito obrigado, muito obrigado por o senhor acreditar no nosso país, muito obrigado por acreditar nos Itajubenses, acreditar em Itajubá. Imaginem vocês, se hoje Itajubá não é tão grande assim, imagina isso há 100 anos atrás, e alguém acreditou, falou, aqui tem boas cabeças, e tem mesmo. Brasília deve muito a vocês, Itajubá. O Brasil deve muito a vocês, tenho certeza que vai continuar devendo, e que venham mais 100 anos, mais 200 anos. Venho aqui hoje, para dizer isso, e homenagear ao Delcídio, meu amigo, Zé Roberto Arruda, que eu tenho certeza que o coração dele está aqui hoje. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, meu caro senador Ginhagelo. Sempre. Obrigado.